Escrevia-te, escrevia-te, escrevia-te rosa, mas nada do que pertencia, nem de lá fora, nem de lá fora, nem de lá fora, que ignorava... Poesia saudade da prosa Escrevia tu, escrevia rosa Mas nada me pertencia Nem o mundo lá fora Nem a memória O que ignorava e o que sabia E se regressava pelo mesmo caminho Não encontrava senão palavras e lugares vazios Símbolos, metáforas O rio não era rio nem corria E a própria morte era um problema de estilo Onde é que eu já lera o que sentia? Mas nada me pertencia Onde é que eu já lera o que sentia? Mas nada me pertencia Escrevia tu, escrevia rosa Mas nada me pertencia Nem o mundo lá fora Nem a memória O que ignorava ou o que sabia E se regressava pelo mesmo caminho Não encontrava senão palavras E lugares vazios Símbolos, metáforas O rio não era um rio nem corria E a própria morte era um problema de estilo Onde é que eu já lera o que sentia? Onde é que eu já lera o que sentia? Mas nada me pertencia Onde é que eu já lera o que sentia? Mas nada me pertencia Até a minha alhaia morria Onde é que eu já lera o que sentia?